Uou, galera, eu tenho um sorteio que vai rolar até nesse domingo, é só até nesse domingo, então já corre e clica aqui no primeiro link da descrição. Galera, são 85 mouses que a loja vai estar dando de graça pra vocês, e vocês vão pagar apenas o frete, beleza? Só o frete. Então corre aqui, primeiro link, corre aqui ó. Tchau, obrigado! E aí galera, tudo bem com vocês? DG iniciando mais um Daily Vlog, bora tomar um café da manhã, que hoje é domigão daquele jeito, nego. Faz dois pau pra mim. Vamos ver como é que tá o domigão aqui fora, mano. Todo mundo lá de fora, tio. É rapaz, tô com a dor de cabeça, mas eu tô de ressaca, não bebi quase nada ontem, tô bem tranquilo. Galera, olha a boia, olha que boia que é essa. Minha mina que trouxe, galera. Uma pauzinha aqui pra ir bater aquela janta, né? Galera, o canal principal agora, o DGTV voltou com as gameplays, então mano, bora jantar e gravar mais gameplays, porque amanhã tem que ter vídeo no canal. Três vídeos amanhã, no final do dia sempre vai ter vlog, se Deus quiser, no final do dia vai ter vlog. Um vlog pro dia e duas gameplays. Tchau, obrigado! Papai, fala. Fala mamãe. Papai. Papai. Ai, gazinha. Vai cair, né? Vai machucar. Papó? Papó, papó. Você quer papó? Papai. É? Tá muito bonito, hein? Sabia? Papai. Fala papai. Papai. Mamãe agora. Mamãe. Ah! Coisa mais linda. Fala papai. Papai. Mamãe agora? Mamãe. Ah, meu Deus. Fala vovó. Fala babu. Vovô. Babu. Fala bola. Fala. Fala olé. Fala olé. Já era. Não vou falar mais nada, não. Já julgou de falar as coisas. Bola. Olé. Olé. Fala olé. 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 Fala gol. Fala. Gordou, né, né? É. Nessa hora? Por quê? Dá um beijinho no pai. Vai dormir, vai. Vai dormir. Por quê você vai dormir? Por quê você vai dormir? Por quê você vai dormir? Por quê? Por quê? Cadê o pé? Essas malandras. Açanhadinha. Que só quebra, só quebra. Só quebra, só quebra. Adoro. Não sabe, mano. Já até erguei o goleta já. O goleta não é mais rebaixado. Galera, é o seguinte. Eu tô indo ali buscar uma roda 13. Que eu comprei pro goleta uma roda original. Sabe aquelas na tampinha? Sempre tive vontade de ter uma roda... Vira direita e rua Márcio Godinho. Tá bom, vire aí. Em seguida, vire à esquerda em Avenida Cristo Redentor. Galera, é o seguinte. Eu tô indo lá buscar, mano. Agora, com um parceiro meu que trouxe pra mim lá de Ribeirão. O cara trouxe pra mim, velho. Que da hora. Vire à esquerda em Avenida Cristo Redentor. Aí, galera. Pra que não sabe também. Meu gol não é mais rebaixado. É original agora. Porque tem um problema de documento. Se vocês querem aí que eu explico mais isso aí, eu explico pra vocês no outro vídeo. Beleza? Só só vamos. Ficar a boca, caralho. Sente o saco demais. Galera, o seu ar descarregou e eu não consegui achar, mano, a localização do cara. Assim. Eu não consegui achar a localização do cara. Trouxe o ar pra carregar e vou colocar o senhor pra carregar. Mano, eu tô com sono. Eu não dormi a noite inteira. Fiquei a noite inteira acordado, galera. Não sei por quê. Deu insônia. Fiquei acordado a noite inteira. E tô com os olhos querendo fechar, mano. Espera o seu ar ligar ali. E bora ver a noite que o cara tá, mano. Porque o cara deve estar nervoso já. Porque falei que ia buscar as rodas e não fui. Não cheguei lá no destino porque o senhor desligou. Bosta. Pai, elas, quando você tá com pressa, o bagulho demora, mano. Quando você tá com pressa, o bagulho demora mais, tá ligado, tio? Você é louco, velho. Eu quero aquelas rodinhas, velho. As três vai ficar brava no meu carro. Vai ficar top. Vocês vão ver como eu vou falar bonito o goleto nas três, galera. Vocês vão ver que eu vou arrumar naquele gol, mano. Por enquanto vai rolar nas três. Depois vamos ver o que a gente vai fazer, né? Bom, galera, o cara acabou de chegar aí, eu acho. E aí? As tampinhas, você trouxe? Trouxe. As tropinhas, calça social. Essa aqui é uma, né? É. Já viu? Já, ou não? E aí, galera! Vamos lá visitar o goleto, mano. O sol tá fervendo. Minha câmera é boa, mas eu não gravo na qualidade boa, tá ligado, galera? Tá gravando em 4K, mas eu não gravo em 4K. Vamos lá visitar o goleto, ver como que tá o goleto. Eu adiantei mais grana pro cara lá, não quero dizer assim, então vou mexer agora, né? Se adiantou mais dinheiro, então... Vamos mexer, né? Já que você tá gastando esse golfe, galera. Vocês conhecem golfe aí? Que golfe ali é o que era meu, sim. Só que tá agora tá esse formato, tá senhora o 20. Eu não sabia que podia dar sem aro 20. Eu desanimei do golfe também, porque eu não queria montar o outro aro 20. Por isso que eu vendi. Nossa. É, ouça. E é complicado, galera. Eu tô quase pra comprar esse maré aqui. Meu cunhado falou que vai vender. Eu acho que esse maré vai ser meu. Daqui a pouco eu mostro o maré com mais detalhe pra vocês. Vou colocar até o meu Juliette aqui, ó. Pra ver como é que tá o serviço do gol, né? Em HD. Acabou aqui tocando inteiro, ainda tá muito podre, né? Tá. Bem parecia, né? Só o pó da gás. Aqui também tá podre. E aí, mano? Aí, galera, o trampinho que foi feito aqui também, ó. Colocou a lata mais nova. Aqui também, ó. Tinha uns podre. Tinha uns podre. Colocou na... Soldou uma chapa nova aqui. Soldou uma chapa nova aqui. Uma chapa nova aqui. Como que chama isso aqui mesmo? Passa aqui. E como que é o nome daquele bagulho marrom ali que você passa? Ah. Como que chama mesmo? Antiferrujo. 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 Anticorrosivo, mano. Para não enferrujar mais. Quer dizer, para manter um pouco mais, né? Agora eu tô vendo que sai, hein? Agora sai. O plano tá finalizado já, né? Agora sai. Realmente eu não tava animado pra pegar o Maréia, tá ligado? Não tava animado pra pegar carro nenhum. Mas se eu pegar um carro, vai sobrar mais tempo pra eu mexer com o Goleta, tá ligado? Eu não vou ficar tão apavorado de fazer o Goleta rodar. E o bom é se eu pegar o Maréia também, mano. Eu não vou pegar o Maréia à vista, tá ligado? Vou pegar o Maréia talvez. Se ele querer vender ainda. Ele me ofereceu. Eu falei assim, ah, velho, vai vender mesmo? Agora eu não sei se eu pego o Maréia. Porque se fosse paga fora de pagamento, ia ser diferente, sabe? Eu ia ser à vista. Então ia ser bom pra mim demais. O carro que ia quebrar um galhão pra caramba. E dá até pra arrumar o Maréia. Um carro da hora pra caramba. Um carro completo pra caramba. Eu achei da hora esse carro, confortável. Deixa aí no comentário, pego ou não pego o Maréia, né? Então comente aí. Talvez eu pegue esse Maréia pra nós dar uns rolês pela City, né? Até o Goleteiro ficar pronto. Outra vez eu fico com os dois carros, talvez eu passe um pra frente. Que no caso vai ser o Maréia, né? Não vou mexer no Goleta pra vender nunca. O Goleta não vai ser vendido mais nunca, mano. O Goleta vai ficar de herança pro... Pro Antônio. Nossa, o sol quente tá com pele, mano. E galera, como tá bom pra vocês? Sobre o Maréia, ainda não é certo que eu vou pegar ainda. Ele quer vender, não sabe se vai vender ainda. Então deixa aí no comentário aí, se eu pego o Maréia ou não. E sobre as rodas que eu mostrei pra vocês no início do vídeo, eu queria falar pra vocês se a gente reformar ela de que cor? Preto? Ou chumbo? Porque eu acho que chumbo vai ficar estranho, vai ficar muito apagado o carro. Eu acho que tem que ser cinza mesmo. Vocês acham melhor pintar de preto? Ou chumbo? Ou cinza? Então deixa aí nos comentários e deixa aí nos comentários também se eu pego o Maréiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia só esse corte foi aqui mano o cara que apontou esse kit o meu deus é agora galera a gente vai chamar o eletricista para tirar o sul do goleiro lá para ficar melhor né para dar um acabamento da hora é bom rapaz vou deixar os caras trabalhando lá vamos lá em casa gravar a nossa gameplay a galera foi a visitar o goleta para ver como é que tá quando te pagar mais 400 aí só para o cara tirar uma parte da elétrica do carro lá o cio tá ligado para ficar um tempo bacana agora eu vou filmar era quando for pintar você pode vir lá eu acho que tá na parte final já a reta final tá acabando tá ficando top